Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Aqui quem falou brisados com mais uma corrida aqui no canal do Mercena, rapaziada E hoje é uma corridinha muito louca, duas vezes espiral brisante V2 Corridinha do Crazy Gamers, rapaziada E eu já vou com o meu postionalizado Osiris e confirma Rapaziada, hoje é Natal, Feliz Natal a todo mundo, rapaziada Vou aqui, não deu tempo de fazer nada Feliz Natal a todo mundo e é o Clube dos Monstros, rapaziada Você que quer correr com o Clube dos Monstros, vai lá, deixa aí nos comentários Pro Mercena fazer mais corridinhas com a gente aí, Clube dos Monstros, é nóis que tá Feliz Natal a todo mundo, rapaziada, muita paz, muito amor E vamos correndo, rapaziada, buzinando, buzinando Lembrando aí, rapaziada, que o link dessa corrida vai tá no topo da descrição aí E também, rapaziada, se você quer correr com a gente, siga o nosso Twitter Meu Twitter tá aqui debaixo da Facecam Tem o Twitter do Mercena também, que tá aí na descrição E vamos que vamos, rapaziada, ela vai virar brisada Caralho Vambora, vambora, vambora Corridinha é muito louca, hein tio, muito louca Vamos que vamos Vamos prestar atenção E é o seguinte, rapaziada Vamos chegar a mil likes nesse vídeo aí, rapaziada Deixa o seu like aí, monstrão Deixa o seu like aí, pra tá ajudando o canal do Mercena Tá ajudando todo mundo, rapaziada Vamos lá, esse aqui é o espiral brisante, rapaziada Ele já tá legalzinho Ó Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos Vai ter várias corridas daqui pra frente 2016 aí, vai ter muitas novidades aí no Clube dos Monstros Você quer participar do Clube dos Monstros, será feito bem-vindo É só deixar a hashtag aí Sou do Clube, rapaziada Deixa aí a hashtag Sou do Clube A gente tá fazendo várias corridas Se você quer jogar com a gente É, fala aí É, adiciona a gente aí Tanto a PSN do Mercena Tanto a PSN do Brisados Tem o God Tem o Breno HD Tem várias pessoas aí fazendo parte do Clube dos Monstros, rapaziada O Lack Toys Vamos que vamos, família Brisados Vamos que vamos Já estamos aqui em segundo E tamo sambando, hein tio Tamo sambando, tamo sambando Vamos lá Deixa o like aí, mostra Deixa a Kelly, deixa a Kelly Vamos ver se agora a gente vai bem aqui Tamo indo de fãs, hein Não erramos nenhuma aqui ainda, hein Agora acho que eu vou errar Não, não errei, não errei, porra Não errei Vambora, amigo Vambora Tamo em segundo Dezenove pessoas Vamos dar um salve pro pessoal no final da corrida Quer correr com nós, já sabe, né tio Vamos que vamos E é o seguinte, rapaziada Também deixa nos comentários aí Sugestões aí pra corridas Gostei que também é criador de corrida Vai deixando as corridas aí Pra gente tá fazendo as suas corridas aí, tio Vamos que vamos Vamos que vamos Caralho, bati aqui, mano Não, quase Quase deu merda Mas não deu merda, não Tamo em segundo Acelera a Brisados São duas voltas Que loucura Você que quer conhecer o canal do Brisados também Fica aí Tá no topo da descrição também Vai lá, se inscreva Que também tem várias corridas Vários mata-mata Última equipe sobrevivente Tem... Tem a porra toda lá, tio Chega junto aí Que aqui é o Brisados No canal do Mercado E hoje é Natal, mano Nossa Senhora Pela amor de Deus Hoje é dia 25 Bebi pra caralho Ontem Nossa Senhora Eu tô muito louco, tio Eu tô muito louco Vamos terminar Terminei Em segundo colocado Aí sim, rapaziada Sou monstro Sou monstro Chegamos Então Feliz Natal A todo mundo Rapaziada Espero que você tenha passado muito bem Ontem à noite Bebeu Comeu Encheu a barriga, tio Encheu a barriga O que vocês comeram? Também deixem nos comentários Vamos bater mil likes Rapaziada É muito importante Esse vídeo Bater mil likes Deixa o like aí, monstro E se você não é inscrito No canal do Mercena Se inscreva Porque o Mercena Faz vídeos todos os dias Muito obrigado a todos Vamos dar um salve Para o pessoal Que participou aqui Deixa eu apertar aqui Muito obrigado Parabéns O Robin Nunes Que ganhou aí Ficou em primeiro O Cranho Brisados Em segundo O Nicholas BR Gamer Tyson Gustavo Riborne Neto Patrick Mr. Dan BR Kudu Capirotes Um salve Kudu Capirotes Delegado do nosso Comando do Cranho Deixa eu ver mais aqui Vamos ver quem mais O Luiz O Patrick O Crazy Ale Itzgui BR Diego O Gustavo Códio Rafa 2014 Guto Rapaziada Muito obrigado A todos que participaram Esse foi mais um vídeo Louco aqui Rapaziada Do Clube dos Monstros No canal do Mercena Deixa o seu like aí Vamos bater a meta Para o Mercena Ficar feliz Vamos dar esse presentinho De Natal para o Mercena Deixa mil likes Para ele aí Monstrão Então vamos que vai Inscreva-se Eu, Cranbrisados O Ed Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se você quiser Que o Brizados Faça mais vídeos De corrida Chega junto Ou no meu canal Ou enche o saco do Mercena Para estar fazendo Mais corridinhas Aqui para vocês Fui Ou no meu canal Ou no meu canal Ou no meu canal Tchau, tchau.